Oi gente, trouxe mais um vídeo de Mulheres Incríveis e no vídeo de hoje iremos falar de Valentina Tereshkova que foi a primeira cosmonauta e a primeira mulher a ter ido ao espaço Valentina Vadimirovna Tereshkova nasceu em 6 de março de 1937 numa cidadezinha chamada Bolshoi-Maslenikovo que fica a 300 quilômetros de Moscou, lá na Rússia Valentina é oriunda de uma família proletária, onde o seu pai era motorista de trator e a sua mãe era dona de casa 3 anos depois do nascimento de Valentina, ou seja, em 1940, o seu pai foi para uma guerra russo-finlandesa e ficou desaparecido e logo em seguida foi dado como morto Valentina estudou muito pouco ao longo da sua infância e adolescência ela entrou na escola com 8 anos, mas saiu aos 16 para trabalhar em uma fábrica e em um moinho para ajudar a complementar a renda da mãe que era viúva e trabalhava numa indústria têxtil quando ela tinha 22 anos, ela se filiou a um clube de paraquedistas amadores e deu seu primeiro salto sem a permissão do instrutor dela no dia 21 de maio de 1959 logo depois disso, ela criou um clube de paraquedistas amadores da fábrica onde ela trabalhava e lá ela se tornou presidente desse clube dois anos depois, ainda no clube de paraquedismo, ela se tornou secretária do Consomol local Consomol era um partido comunista da Rússia e lá ela recebeu um certificado de especialista em tecnologia de fiação em 1961, a União Soviética já tinha decidido que o Yuri Gagarin ia para o espaço a bordo da Volstok 1 só como naquela época tinha a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética a União Soviética decidiu, na verdade assim o diretor do programa espacial soviético, Sergei Korolev decidiu enviar mulheres ao espaço sendo assim, a União Soviética começou a procurar mulheres que iriam para o espaço então os militares encontraram o nome da Tereshkova em uma lista de membros da escola de paraquedismo porque nos primeiros voos ao espaço, os pilotos tinham que sair da nave de paraquedas devido ao perigo da aterrissagem então era crucial que a pessoa que se tornasse cosmonauta, a mulher que se tornasse cosmonauta soubesse de paraquedismo os militares soviéticos também estavam procurando candidatos que seguissem a linha ideológica do governo ou seja, o comunismo e como a Tereshkova, além de paraquedista, ela ainda tinha o cartão de comunistas porque ela fazia parte do partido Comunçol a Tereshkova se encaixava nos dois requisitos que a União Soviética queria então ela foi convidada para participar do programa de cosmonautas em Moscou e foi com 24 anos, em 1961, que a Valentina começou a estudar para se qualificar como cosmonauta e nesse programa de cosmonautas foi admitido ainda mais 4 mulheres que treinariam junto com a Valentina para ser cosmonauta o treinamento delas basicamente consistia em 7 meses com os testes físicos, pilotagem de jatos, isolamento e tudo o que elas precisavam saber para ir para o espaço no final das contas, sobraram duas finalistas que iriam ao espaço em naves separadas uma coisa que é importante falar é que os postulantes a cosmonautas daquela época eles tinham que ter menos de 30 anos, menos de 1,70m e menos de 70kg tinham que estar com a saúde perfeita, ideologia pura, ou seja, serem a favor do comunismo e também ter ao menos 6 meses de experiência com paraquedista obviamente as duas finalistas cumpriam todos os requisitos que era a Valentina Tereshkova e a Valentina Ponomariova só que o que acontece, a União Soviética de última hora eles decidiram enviar só a Valentina Tereshkova, por quê? embora a Ponomariova fosse considerada mais estudada e preparada no ponto de vista técnico a Tereshkova era mais carismática, considerada a mulher soviética ideal uma comunista devota e trabalhadora humilde ou seja, por a União Soviética saber que ela estamparia a cara da União Soviética por um bom tempo, eles quiseram mandar ela ao invés da outra que estava mais preparada no ponto de vista técnico só para vocês terem uma ideia, a União Soviética pretendia fazer um voo duplo de mulheres que subiriam para o espaço em naves separadas para literalmente fazer uma propaganda política para o Ocidente mas no final das contas, apenas uma mulher foi escolhida e a outra nave foi pilotada por um homem essa decisão de mandar a Tereshkova foi feita pelo Nikita Khrushchev que é um ex-ministro da União Soviética porque ele idealizou a Tereshkova como a nova mulher soviética porque ela era super comunista, tipo, ela era comunista devotada ela era uma trabalhadora humilde de fábrica de tecido mas para vocês terem uma ideia, como a disputa foi acerrada a Ponomariova, ela era piloto, cientista, engenheira, feminista, desbocada e fumava filha de um herói de guerra, basicamente uma boa menina, entre aspas só que, lembra que eu falei que era literalmente uma propaganda política? então, por isso que eles mandaram a Tereshkova porque o Khrushchev achava que a Valentina era a mais bonita delas e como ela ia ficar, tipo, estampando as propagandas políticas da União Soviética eles queriam que ela tivesse um rosto bonito e também fosse a cara do comunismo da União Soviética e foi em 16 de julho de 1963 que a União Soviética colocou duas espaçonaves no espaço que elas foram lançadas com a diferença de dois dias a Volstok 5 e a Volstok 6 a primeira nave que foi lançada foi a Volstok 5 que era pilotada por Valery Baskowski e ela bateu o recorde de resistência no espaço porque ela completou uma missão de cinco dias enquanto em 16 de julho de 1963 estava sendo lançado em Baikonur a Volstok 6 com a pilota Valentina Tereshkova se tornando assim a primeira mulher a ir para o espaço a Volstok 6, ela completou 48 órbitas ao redor da Terra ou seja, um total aí de 71 horas, quase três dias e a Valentina relatou que ela sentiu muita náusea e vomitou muito porque a qualidade da comida a bordo naquela época era assim, péssima ela falou também que durante o voo, pela nave ser apertada ela sentiu muita dor na canela direita dela e no segundo dia ela estava com desconforto psicológico absurdo que dá para imaginar né gente imagina você ser a primeira mulher a ser lançada no espaço e você já está dois dias numa nave minúscula comendo uma comida péssima, vomitando horrores, com náusea tipo, a única coisa que você deve pensar é o que? eu vou morrer nesse espaço, não vou ver mais ninguém e é isso mas no final de tudo deu certo o engraçado é que embora as naves elas tenham sido lançadas com dois dias de diferença a distância da Vostok 6, da Vostok 5, quando elas entraram em órbita era de 5 km apenas não se sabe exatamente porque elas ficaram tão próximas mas tipo, graças a essa proximidade tanto a Tereskova como o Valery eles começaram a trocar impressões e saudações pelo rádio entre si e também com o controle da Terra e uma coisa que é importante falar é que os planos iniciais para Valentina era que ela ficasse em órbita apenas um dia só que obviamente, né uma mulher sendo lançada no espaço foi tipo um burburinho gigantesco, né todo mundo estava assim extasiado com tudo aquilo e a União Soviética de última hora falou pra ela Valentina, eu sei que você já está aí há um dia mas agora você vai ficar três então, ela e o Valery ficaram por três dias em órbita e o que acontece? ambas as naves aterrissaram no dia 19 de junho de 1963 mas agora vamos falar dos problemas que houveram para a Valentina retornar para a Terra que não foi pouco quando a Valentina estava em órbita lá na Vostok 6 não se sabe exatamente o que aconteceu mas o rádio da nave dela simplesmente parou ou seja, ela estava incomunicável e aí o que acontece? quando a Vostok 6 foi colocada em órbita descendente ou seja, quando ela foi apontada para a Terra para descer a Valentina não tinha comunicação com ninguém então, por exemplo, ela literalmente estava no escuro ela não sabia onde ela ia aterrissar ela não sabia como é que ia fazer sabe Deus o que ia acontecer, entendeu? e a União Soviética o controle que estava controlando a Terra eles estavam praticamente dando ela como morta porque como ela estava incomunicável eu não sabia se exatamente como ela ia cair nem onde e nem se ela conseguiria se comunicar se ela chegasse na Terra então, basicamente, o que aconteceu? ela iniciou os procedimentos de descida, normalmente e quando ela foi agitada da Vostok 6 ou seja, quando ela atingiu a atmosfera ela abriu paraquedas, obviamente e começou a descer só que o que acontece? ela começou a cair em direção a um lago e, gente, eu não sei se vocês já assistiram o filme Gravidade inclusive, recomendo que vocês assistam os astronautas, quando eles voltam do espaço eles voltam muito debilitados de saúde porque lá, por ser gravidade zero eles não utilizam os músculos e tal então, eles ficam muito fracos e, tipo, eles nem conseguem andar direito e aí, a Valentina vem daquele lago ela falou que se ela caísse no lago ela não conseguiria sobreviver realmente porque ela não ia ter forças para nadar até a borda porque ela estava extremamente desidratada exausta e com muita fome por conta das náuseas que impediram ela de comer em órbita e também, ela estava psicologicamente muito abalada por conta da viagem porque, obviamente, né a União Soviética falou para ela você vai ficar um dia chega assim próximo dela estar voltando para a Terra e eles falam não, você vai ficar mais dois porque foi bom para a União Soviética isso então, assim, você imagina o estado daquela mulher mas ela falou que ela só não caiu dentro do lago porque estava um vento, assim, muito forte que mudou a direção do paraquedas e fez com que ela caísse em terra só que graças a esse vento muito forte também ela caiu de mau jeito na Terra e como ela estava de capacete ela bateu o rosto no capacete e ela ficou, assim, com uma mancha roxa gigantesca no nariz dela e ela conta que ela teve que usar uma maquiagem, assim, extremamente forte para fazer suas aparições públicas oficiais e por conta da Valentina ter ficado três dias a bordo do Vostok ela também conseguiu aí um recorde naquela época, né para a União Soviética porque se você juntasse todos os astronautas norte-americanos e juntassem o tempo que eles tinham de espaço ou seja, o tempo que eles ficaram em órbita não dava os dias que a Valentina tinha ficado ou seja, ela foi a pessoa que mais passou tempo em órbita naquela época e o engraçado é que só nos anos de 1980 uma mulher russa voltaria ao espaço e no local onde a Valentina pousou, né quando ela saiu do espaço lá existe hoje um pequeno parque com uma estátua de prata retratando a cosmonauta com os braços apertos vestida de traje espacial sem capacete outra coisa que é importante falar é que quando a galera vai para o espaço normalmente eles têm, tipo, um apelido assim, vamos dizer e o apelido da Tereshkova era Shaika que significa Gaivota em russo e basicamente esse se tornou o seu apelido entre o povo soviético sendo assim, a União Soviética queria realizar uma homenagem para ela logo, ela tem uma cratera existe uma cratera na Lua que se chama Tereshkova e também existe um asteroide que foi avistado em 1671 que se chama Shaika que foram batizados em sua homenagem uma coisa que é importante falar é que embora a Valentina tenha ido para o espaço por conta de questões políticas da União Soviética ou seja, porque a União Soviética queria ficar na frente dos Estados Unidos na corrida espacial quando a Valentina voltou ela foi vista como uma heroína pela população soviética sendo assim, ela aproveitou essa sua fama de heroína para literalmente, assim, mudar o jogo a favor dela então, por exemplo, ela começou a fazer pronunciamentos incentivando mulheres a fazerem tudo aquilo que elas quisessem falando que as mulheres tinham potencial que se elas quisessem ser astronautas também elas poderiam isso acabou gerando uma onda de mulher na União Soviética querendo fazer, teoricamente, tarefas que só eram dos homens então, acabou que mesmo ela sendo mandada para o espaço por questões políticas ela soube aproveitar muito bem isso e ela gerou um movimento de mulheres lutando ali por espaço na União Soviética e posteriormente na Rússia no entanto que ela é vista hoje até hoje, assim, na Rússia como uma heroína porque, tipo, várias mulheres começaram a trabalhar e fazer coisas que, teoricamente, eram de homens por causa dela porque ela incentivou em novembro de 1963 a Valentina se casou com o cosmonauta também Adrian Nikolaev e eles tiveram uma filha chamada Helena Andrionovna que ela era considerada a primeira criança nascida de pais cosmonautas em 1969 ela se formou em engenharia na Academia Militar da Força Aérea de Zhukovsky e logo após sua formatura ela se retirou oficialmente do programa espacial porque ela queria se dedicar para a vida política e com essa saída ela recebeu uma comissão de honraria da Força Aérea Russa retirando-se com a patente de major-general logo depois disso ela se divorciou do seu marido e em 1982 ela se casou novamente com um médico chamado Iuli Shaposhnikov e, infelizmente, ele veio a falecer em 1999 Por ter realizado o primeiro voo espacial feminino a Valentina recebeu diversas condecorações como o herói da União Soviética a Ordem de Lenin em 2013 ela recebeu a Ordem de Alexandre Nevsky das mãos de Vladimir Putin ela se tornou presidente do Comitê das Mulheres Soviéticas e também membro do Soviético Supremo que era o parlamento da União Soviética e, basicamente, era um grupo especial dentro do governo que foi proeminente na política de 1966 a 1991 e a Valentina, por conta desse Soviético Supremo ela representou a União Soviética na Conferência das Nações Unidas para o Ano Internacional da Mulher na cidade do México em 1975 e outra curiosidade é que em 2011 ela foi eleita deputada pelo Partido da Rússia Unida e ela está viva até hoje essa foi a história da Valentina Terescova eu espero muito que vocês tenham gostado curtam, compartilhem esse vídeo se inscrevam no canal deixem nos comentários ideias de mulheres que vocês querem ver aqui nessa série de mulheres incríveis que marcaram a história da humanidade me sigam nas minhas redes sociais e é isso, tchau!